Música Vem aí mais um campeonato municipal de futebol de campo Tio Nego. Os entusiastas do futebol amador já podem marcar em suas agendas as tardes de sábado para prestigiar as 10 equipes participantes dessa segunda edição do campeonato. Esse ano nós conseguimos mais duas equipes, então vamos ter 10 equipes participantes do campeonato Tio Nego. E os jogos vão acontecer simultaneamente aqui no Azulão da Baixada e lá no Nivaldão. Isso, nós vamos ter rodado todos os sábados nessa primeira fase, que é a fase de grupos, nós vamos ter dois grupos de cinco, todos jogam contra todos e cada semana a rodada de um dos grupos será em um dos campos. Todos os sábados, o primeiro jogo às 13h30, o segundo jogo às 15h30, tanto no Nivaldão quanto aqui no Azulão da Baixada. Então nós vamos ter esporte para quem mora em qualquer lugar da cidade, vai procurar o local mais próximo para estar assistindo o nosso futebol. A primeira rodada será no sábado, dia 3 de junho, a partir da 1h30 da tarde, com jogos simultâneos no Azulão da Baixada e no estádio Nivaldão. A primeira rodada no estádio Azulão da Baixada teremos o Coromandel Esporte Clube contra o Nacional às 13h30 e depois Canastrel versus Lagamatos Coqueiras. E no estádio Nivaldão, estádio municipal, Agroterra e Altinho, o primeiro jogo, e depois teremos Espinha Dorsal contra a equipe J.I. Engenharia.